...do Amigão e Campina Grande, depois do cruzamento Lanzinho perde a chance de gol pelo time do Atlético. Veja a boa triangulação do Galo, de Maurício para Beto, de Beto para Adelino, a zaga chegou antes e botou para escanteio. Depois da cobrança de escanteio, a zaga do Atlético tira da área. Beto faz boa jogada pela direita e cruza, Adelino não alcança. Mica cruza pela esquerda, Maurício quase marca para o Galo. Veja que contra-ataque do Galo, Maurício toca para Beto, Wagner Denise recebe na direita e cruza, Adelino perde o gol. Nesse lance a torcida pede pênalti e Adelino, veja e tire suas dúvidas. O Atlético tenta o ataque e Azul faz boa defesa na área. O primeiro tempo termina assim, 13-0, Atlético de Cajazeiras também zero. Vamos direto para o segundo tempo de jogo. Lamar puxa o contra-ataque pelo time do Atlético. Galeano tenta o cruzamento e a zaga do 13 bota para escanteio. Veja agora que lance. O Atlético cobra o escanteio. O Galo puxa o contra-ataque. A bola vai de pé em pé, até chegar ao lateral Mica. Ele arrisca de longe e marca o gol do Galo. Veja de novo. Do escanteio, foram 30 segundos para o 13 abrir o placar no Almigão. Fecha da torcida. Mica é o nome dele. 13-1, Atlético zero. Lamar cobra a falta. Azul sai bem do gol para atirar da área. Contra-ataque do Galo. Mica recebe pela esquerda e cruza. Adelino perde a chance do segundo gol. Veja que lance de Beto. Ele sai driblando todo mundo. E arrisca de fora da área. Beto, esse é bom de bola. Boa jogada do Galo pela direita. Beto recebe na área. E toca para Maurício, que erra na hora do chute. Bom contra-ataque do Galo. Beto tabela com Rafael. A bola sobra para Adelino, que perde a chance para o 13. Veja que gol perde o Atlético. Lamar recebe e chuta para fora. Azaga do Galo pediu impedimento no ataque do time do Atlético. Veja agora que gol perde o 13. Beto recebe de Adelino e chuta na trave. Veja de novo. O gol que perde o time do Galo. O jogo é laica. Agora, é Lamar que desperdiça a chance do gol de empate. Beto estava demais. Ele divide com os zagueiros e quase surpreende o goleiro do Atlético. Final de jogo no Amigão. Festa da torcida do Galo. Primeira vitória do 13. 13-1. Atlético 0. É, vamos a Campina Grande. Professor Maurício Simões, gostou do time do 13 nessa partida hoje à tarde, professor? Gostei, gostei, Marcelo. Gostei. A gente subiu de produção. Dentro daquilo que nós trabalhamos durante toda a semana. Que foi uma semana muito dura. Tivemos um bom resultado lá em passe. Foi um impacto com o Nacional. E conseguimos marcar os três pontos, que era o principal resultado que nós queríamos aqui. Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Tem o Joacim. Tem a cidade de Sousa. O negócio... A pergunta... É complicada, professor. E o senhor... Pergunta aí o professor Maurício Simões. Ele deu uma declaração ano passado, numa briga de um jogo de 13 campeonais, que ele nunca seria treinador do 13. Existe essa declaração, Maurício? Eu costumo dizer o seguinte. A gente não foge das coisas que a gente disse, nem das coisas que a gente faz. Eu disse isso no calor da competição. E claro que hoje a gente está treinando o 13 e está feliz no 13. Mas a polêmica não devia ser só isso, não. A polêmica devia ser um fato real. Por exemplo, eu falei isso e essas perguntas nunca se calam. Mas ninguém pergunta quando é que eu recebi meu dinheiro do Tafinense. Essas coisas que a gente fica espantado, fica aquela coisa assim. Qualquer profissional de qualquer outra área estaria hoje trabalhando e estaria hoje a polêmica sendo existida. Existia essa polêmica. Mas no futebol é diferente. No futebol a coisa passa, o ano passa, ninguém pergunta, ninguém pergunta quem tem que responder. Quando e como vai pagar, mas como é futebol, acontece. As pessoas se chateiam muito comigo, porque eu sou muito frontal. Eu sou aquela pessoa que liga aquilo que eu acho no momento, aquilo que eu penso no momento. E isso é até bom. Porque quando você é uma pessoa real, quando você é uma pessoa que realmente diz as coisas que é verdadeira, chateia e magoa. E a gente não tem medo disso não. Porque quando a gente fala a verdade, a gente não tem que ter medo de nada. Maurício, eu quero lhe cumprimentar. Como eu lhe acompanhei toda a sua fase, você treinando o Campinense lá em Campina Grande. E você sabe que eu tenho um profundo respeito e uma consideração muito grande pelo profissional que você é. Então vou aproveitar e fazer essa pergunta. O Campinense está lhe devendo muito ainda? Ou aquele tipo de campeão do Campinense, aquela festa e depois ficou só no abraço, no oba-oba? Ou o professor Maurício ainda tem, como é que se diz, verba para receber do Campinense? Tem um bocado, professor. Tem um bocado. Tem um bocado. A gente teve a oportunidade de ir aqui em Campina Grande. A gente se encontrar, a gente jantar junto. A gente tem um respeito profundo pela torcida do Campinense. A gente sabe que o futebol, ele é feito de respeito. Embora que a recíproca não seja verdadeira, mas ela é feita de respeito. E a gente respeita as pessoas. E temos, temos. Tem um bocado de dinheiro para receber. A gente espera um dia receber isso. Muito bem. Deixa eu conversar com Adelino também. Adelino, atacante está na área para isso. As chances vão aparecendo. Você perdeu algumas chances aí de fazer o segundo gol do Atlético, do 13? É, perfeitamente a gente está ali para marcar. Também o maior obrigado é a gente estar colocando toda a bola para dentro, né? Então a gente está procurando fazer o máximo. Infelizmente hoje não deu para marcar, mas eu estou tranquilo. Sobre críticas, eu já estou acostumado. Apenas a gente está na segunda partida do campeonato. Tem que esperar um pouco aí que eu vou dar resposta. Como também dei no ano passado. Aliás, exatamente. Você chegou a ser saudado negativamente pelo Cidio Capirante. Depois foi ovacionado como herói do Narraposo. Perfeitamente. Eu costumo sempre dizer que trabalhar Deus ajuda. A gente está trabalhando para isso. E é para não ser no começo. Eu gosto daqueles que me criticam. Porque depois lá na frente a gente vai conseguir calar a boca de todos. Ô, Vassalho, eu tenho uma pergunta para o Adelino. Adelino, você enfrentou o Nacional lá na cidade de Patos. Como é que você viu o time do Nacional? Até avisando quem vai chegar lá para enfrentar o time do Rocha Lobo. O que é que você viu no time do Nacional? É um time difícil de ser enfrentado? Muito difícil. É uma boa equipe. Bem armada pelo treinador, o Rocha Lobo. E a equipe dificultou bastante. E o empate saiu com um bom resultado. Devido às proporções da partida. Não foi uma partida fácil. E quem pensar que vai encarar o Nacional, vai encontrar o Moisés ao empate. Vai estar totalmente enganado. E no final, um a um saiu do bom tamanho para a gente. Ô, Adelino, eu vou trazer aqui até o Maradona. Maradona, cumprimenta aí. Eu queria que você movimentasse o Adelino, que está em Copina Grande.